Uma audiência pública, ela debateu na Câmara Municipal de Moriaé a criação de um centro socioeducativo no município. Quem acompanhou e tem as informações é a Letícia Nery. Boia, essa audiência pública, ela durou cerca de duas horas. Durante a audiência foi debatida a necessidade da criação desse centro socioeducativo no município de Moriaé. Durante essa audiência foram apresentados argumentos que sustentam a necessidade dessa criação desse centro socioeducativo. E foi informado que o município já cedeu um terreno e agora negocia com o Estado e o Instituto de Belo Horizonte para a instalação do centro socioeducativo no município. O proponente dessa audiência pública, o vereador delegado Rangel, falou um pouquinho sobre o objetivo dessa discussão e fez uma avaliação da discussão do que foi debatido nessa audiência. Acompanha com a gente o que ele disse. E tivemos um apoio maciço, não somente da população, mas de todos os atores que envolvem esse segmento. A exemplo do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias. Hoje, em Moriaé, nós não temos um local adequado para o cumprimento da medida socioeducativa de internação. Sujeitam-se a essa medida socioeducativa aqueles adolescentes infratores que praticaram atos infracionais análogos a crimes gravíssimos, crimes com violência ou grave ameaça. Então, além da vantagem de podermos contar com o estabelecimento que irá segregar esse infrator, mas também contará com uma equipe multidisciplinar que irá educá-lo, que será apresentada aí uma equipe que contará ali com apoio psicossocial, médico, inclusive, nós também, de alguma forma, assistiremos as famílias, que hoje têm que se deslocar para cidades 200, 300, até 400 quilômetros para poder fazer visita de um adolescente de Moriaé internado em outros locais, porque é que não existe vaga, que não existe o centro. Então, a família terá o seu adolescente na própria cidade e aqui ele vai ter o atendimento que ele precisa, que ele merece, que é o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só você vendo ali as discussões em torno da criação dessa unidade que com certeza vai impactar na recuperação de adolescentes que precisem, né, Letícia? Passar pelo Centro Sócio Educativo.